E agora eu tô na rua Carlos de Souza, Nazaré, e hoje o tour rápido que eu vou fazer, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês das coisas que vocês vão conseguir achar aqui na 25 de março, tá? Os fornecedores, será realmente um tour rápido, eu não vou conseguir pegar contatos e valores muito de muitos fornecedores, tá? Porque é um tour rápido, mas nos próximos vídeos a gente vai mostrar tudo que vocês vão conseguir encontrar aqui na 25 de março Tudo num dia eu não consigo, né? Porque é muito grande a 25 de março, mas a gente vai tentar mostrar um pouco dos fornecedores que vocês vão encontrar aqui Geralmente é um local onde vocês vão encontrar mais bijuteria, bolsa, acessórios, acessórios pra celular também Roupa não é muito foco aqui na 25 de março, tá galera? Roupa geralmente, os melhores fornecedores ficam na região do braço Mas a gente vai ver aqui o que a gente vai conseguir mostrar pra vocês, tá bom? Pessoal, nós estamos aqui em frente ao Shopping 25 de março, tá? Na rua... aqui ainda é a Carlos de Souza, Nazaré O Shopping 25 de março, ele é muito grande, ele tem muitas entradas, tá? Ele tem entrada pela rua 25, ele tem entrada aqui pela Carlos de Souza, Nazaré Ele tem entrada pela outra avenida e aqui a gente vai tentar mostrar um pouquinho Do que tem aqui chegando aqui perto do fluxo mesmo da 25 de março, tá bom? Me acompanha Galera, continuando aqui o tour aqui na 25 de março Tô mostrando um pedacinho aqui da rua Carlos de Souza, Nazaré Com a rua 25 de março A gente vai mostrar mais um pouquinho das lojas aqui Galera, aqui tem muita loja de bijuteria, tá? Vale muito a pena vir pra comprar biju, pra revender Eu vou dar um jeito de mostrar algumas lojas pra vocês Pra quem revende cabelo, cabelo orgânico, cabelo sintético Tem muita loja bacana aqui que revende cabelo orgânico e cabelo sintético também Num outro momento a gente vai fazer um vídeo mostrando um tour aí nessas lojas Que revendem cabelo orgânico Pra você que trabalha aí com alongamento aí na sua cidade, no seu bairro aí A gente vai trazer fornecedores de cabelos orgânicos, cabelo bio-vegetal também, tá bom? Galera, na 25 também tem muita loja de flores e decoração, tá? A gente também vai trazer pra vocês num outro momento Loja de flores e decorações Loja de óculos, armação de óculos, óculos de sol Eu vou pedir pra que vocês deixem pra gente nos comentários Quais são os produtos aí que vocês querem que a gente mostre aqui da 25 de março, tá bom? Como eu falei pra vocês, é um tour rápido hoje Mostrando alguns pontos, algumas lojas, tá? Não dá pra mostrar tudo num dia Que assim como o Brasa é muito grande a 25 de março, tá? E aí vocês deixam pra gente nos comentários o que vocês querem Que a gente mostre nos próximos vídeos Se vocês querem que a gente mostre bijuteria Acessórios de celular, óculos Se vocês querem que a gente mostre decoração Decoração pra casa, vai chegar no fim do ano aí Vai vir decoração de Natal, gamers Então assim, é só vocês colocarem pra gente aí nos comentários Que a gente tenta vir especificamente pra fazer um vídeo E mostrar pra vocês o segmento de acordo com o que vocês precisam, tá bom? Pra quem não sabe também, gente Aqui na 25 de março Existem muitos lugares que trabalham aí com lojas de festa, de decoração Aqui é o paraíso pra quem trabalha no ramo de festa, de decoração Tem a Kamikato Tem muitas lojas muito bacanas aqui Que trabalham com balões metalizados Que trabalham com todo tipo de balão Todo tipo de item pra festa Aqueles kit peg monte Pra você que quer começar a montar o kit peg monte Tem fornecedores aqui da 25, tá? Que vocês vão conseguir achar pra trabalhar com festa Decoração de festa infantil Decoração aí de boteco Enfim, tem muito fornecedor aqui na 25 Vocês deixem aí já nos comentários Que a gente vem fazer um tour específico pra vocês, tá bom? Galera, aqui na 25 também tem muita loja de decoração De decoração Tumblr Pra decorar o quarto É muito bacana, tá? Então vai ter um dia que a gente vai fazer também Um tour em lojas específicas de decoração aqui na 25 Essa aqui, Minas de Presentes Ela é uma loja muito bacana Tem aqui, se eu não me engano, tem no Brás também, tá? E aí a gente vai fazer um tour nessa loja Pra mostrar todos os itens de decoração também Pra quem revende E pra quem quer decorar também Tá bom? Pessoal, a gente chegou aqui na ladeira Porto Geral Pra quem não conhece É aqui bem no miolo mesmo Aqui da região da 25 de Março, tá? É uma ladeira onde a gente fica perto do Shopping Porto Geral E também a gente encontra muita loja de fantasia E a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho Pessoal, olha que graça Que vocês vão achar aqui também na 25, tá? A gente vai fazer um vídeo específico mostrando De enxoval, moda baby Pra quem trabalha aí com moda infantil Tem muitos bores temáticos também aqui No Brasil na 25 de Março, tá? A gente vai trazer fornecedores de bores temáticos Pessoal, eu vou fazer um tour aqui nessa loja Na Lence Bisoterias, tá? Eu vou fazer um tour rápido Aqui a gente vai mostrar Eles tem bisoterias aí no atacado A partir de 99 centavos, gente Brincos a partir de 99 centavos A gente vai fazer um tour bem rápido por aqui A gente vai tentar mostrar Vou mostrar pra vocês qual os valores Vou tentar mostrar pra vocês aí o contato da loja Tá? Lembrando que eu ainda tô aqui Na 25 de Março, tá? É o paraíso aí pra quem quer revender Bijuteria, maquiagem Todo tipo de acessório, tá? E a gente tá filmando nessa loja aqui Vou mostrar pra vocês o que tem a partir aí de 5 reais Eles trabalham com o atacado em varejo Tá? Aí vou tentar mostrar pra vocês aí bem rapidinho Porque a loja já está fechando A gente fez um tour de bastante gravações no dia de hoje E hoje o dia aqui já está se encerrando Mas mesmo assim eles permitiram que a gente gravasse, tá? Olha só que lindos brincos aí A partir de 9,99, tá? Mas a gente vai tentar achar Quais são os itens aí que eles têm A partir de 99 centavos Olha que lindo aqui Tem muita coisa aí 3 por 10, tá? Vou pegar o contato Já vou deixar com vocês Anel, gente Esses anezinhos que eu esqueci o nome agora A partir de 8 reais De 5 reais, tá? Ó Tem um nome específico desses anezinhos Que a gente usa na pontinha dos dedos Eles têm a partir de 6 reais, tá? No atacado Assim, vou mostrar pra vocês Vou procurar os itens que eles têm A partir de 99 centavos, ó Itens a partir de 2 reais eles têm A partir de 4 reais, tá? Vou perguntar pra eles aqui Como que funciona o atacado e o varejo Aqui, tá? A partir de quantas peças Já saem atacado Como funciona aí O valor pra quem quer comprar Pra revender Olha só que lindo Olha os brinquinhos A 5 reais Eu já fiquei apaixonada nesses aqui Tem muitos itens Pra quem quer revender Como biju de luxo, tá, gente? Olha só que luxo esses brincos Uma linha gold Aí, uma linha mais dourada Pra quem quer revender aí Pra uma cliente É... Um pouco mais exigente, né? Então eles têm É... Alguns modelos muito bonitos aí Tá? Aqui a partir de 7,99 Olha que legal aqui, ó Vou mostrar pra vocês É uma cartela, tá? Com vários brincos, ó Vários Esse aqui, ó No valor de 14 reais Aí vou mostrar pra vocês Eu vou só perguntar Olha que lindo esses, gente Que luxo esses, ó Vou só perguntar Como que funciona O atacado e varejo aqui Pra poder repassar pra vocês Pegar o contatinho aí Da loja Como eu falei Eles já estão encerrando O atendimento hoje, tá? Mas tem realmente Muitas coisas A nossa assessoria Também faz compras Aqui na 25 de março A gente também manda Pra correio Via correio Via ônibus, tá? Aí pra sua cidade Muito item aí De cabelo Pulseira Infantil Olha que graça Chaveiros Pulseiras Olha que linda Essa que já vem com o brinco, gente Só confirmar os valores Aqui pra vocês Dessa aqui Por exemplo, tá? R$11,99 Vou ver só como funciona O atacado Pra informar aí Pra vocês Porque como eu falei Eles já estão encerrando Aí as atividades Olha essa Que cara de rica, gente R$11,90 No varejo Então eles têm Uma infinidade aí De produtos Meninas Esse é o contato Da loja, tá? Eles têm itens A partir de R$0,99 A partir de R$100 Já trabalham Com o atacado E tem 10% De desconto No total da compra Então se por exemplo Sua compra Saiu R$1.000 Você tem R$100 De desconto No atacado Tá bom?